Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quant, meu nome é Rafael e eu vou nesse vídeo explicar para você qual é ou quais são as principais diferenças entre o horário ou o tempo marcado em GMT, M de Maria, e UTC. E agora vamos a essas diferenças, veja só, quando a gente está querendo utilizar o horário com relação a um referencial, a algum ponto de medida, por exemplo, a gente tem o quilo, o quilograma, tem lá uma unidade de medida na França que representa a quantidade de um quilo de matéria, um quilo de massa, e a gente tem também um metro, temos todas essas referenciações, e quando a gente está falando em tempo, a gente tem uma referência principal para a medida do tempo, que é a partir do meridiano de Greenwich, que era aqui. Então, quando a gente diz que o horário GMT significa isso aqui, significa Greenwich Mean Time, ou seja, hora média em Greenwich, que eu vou mostrar para você já uma figura onde fica esse horário. Só que em 1972, essa hora com essa referência GMT foi substituída por esse UTC, E UTC, por sua vez, significa Coordenado Universal de Tempo, ou aqui Tempo Universal Coordenado. E esse tipo de medida, ele foi obtido a partir de 70 laboratórios, 70 laboratórios em vários lugares do mundo, só que nesses laboratórios a gente tinha 400 relógios distribuídos, e esses relógios são do tipo atômicos. Ou seja, são relógios que usam o decaimento radiotivo do césio, no caso aqui foi o césio utilizado, para marcar os segundos. Então, é muito preciso utilizar um relógio atômico, em detrimento a um relógio, por exemplo, solar, que era muito utilizado antigamente. Agora a gente usa um relógio atômico, e isso aqui é só a referência para a gente ter uma ideia de como é calculado esse horário em UTC. Aí só para resumir, então a gente tem GMT como sendo algo similar, parecido, tem umas pequenas diferenças, porque a gente está utilizando aqui relógios atômicos, mas no geral, se a gente utilizar aqui uma linguagem de programação, algum tipo de processamento, uma biblioteca que vai fazer a transformação de horário GMT para horário, aqui no caso UTC, a gente não vai ver diferença alguma. Vou passar para você uma figura. Essa figura aqui que eu coletei no Google, veja só, ela está mostrando o seguinte, nós temos aqui, no nosso caso, o mapa, o mapa em geral, e nós temos a referência aqui do meridiano de Greenwich, ele está exatamente nesse ponto. Então, isso aqui é o ponto zero, é a referência principal. E desse ponto, que eu posso chamar aqui GMT, ou também posso chamar UTC, tanto faz. Aí, veja só, essa é a referência utilizada até os dias atuais, que eu mostrei para você agora há pouco. Essa já foi descartada, a gente não usa mais com essa referência, mas a gente pode usar também nos nossos programas, que eu estarei mostrando isso aqui para você em próximos vídeos, caso você tenha curiosidade, inclusive já está aí, encontra-se abaixo na descrição desse vídeo, vídeo com relação à obtenção desses valores com Python. Então, a gente vai ter agora aqui, se eu estou aqui como sendo zero, tudo que vier para trás do zero, a gente usa como referência sendo algo negativo. Então, a gente bota UTC menos, negativo aqui. Se for para a frente do zero, a gente vai ter UTC positivo. Então, a depender do local aqui, do fuso horário em que eu me encontro, na minha região, eu vou ter um UTC associado. Por exemplo, veja que o Brasil está aqui, aqui é o menos um, menos dois, menos três. Mais ou menos essa faixa aqui, do Brasil, é onde a gente tem a referência principal. Então, o UTC menos três é considerada a hora oficial do Brasil. Então, UTC menos três. Essa é a nossa referenciação. Quem estiver em outros países, só ir fazendo a lógica. Por exemplo, a conta aqui para frente, na Europa, a gente tem o UTC colocando o mais. Para trás, a gente tem o menos. Veja que pelo Acre, por aqui, nós temos até UTC menos quatro. Está vendo? Então, pois bem. Agora, a gente já não tem mais dúvida com relação a isso. Isto é, UTC ou GMT são basicamente a mesma coisa, só diferenciando pequenos detalhes. Mas esses pequenos detalhes não importam para os nossos estudos aqui de coleta de dados a partir de uma linguagem de programação, como é o nosso caso de estudos aqui quantitativos. Aguardo você no próximo vídeo.